Olá, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais matemática? Vamos nós! Hoje a gente vai dar continuidade das medidas de massa, né? E hoje a gente vai ver a questão de leitura. Vamos nós? Olha só como é facinho! A leitura das medidas de massa segue o mesmo procedimento aplicado às leituras das medidas de comprimento. A mesma coisa. Observe os exemplos. Lembra a dica que a Tirene disse das medidas de comprimento? O último algarismo, juntamente com a vírgula, né? O último algarismo da parte inteira, juntamente com a vírgula, fica dentro da casa da medida indicada. Então essa é uma grande dica para você poder aprender a fazer a leitura tanto das medidas de comprimento quanto das medidas de massa. Então vamos lá? Olha só. Eu não vou poder mexer muito no mouse para não estragar o áudio. Então olha só. 6,075 kg. O 6, fica dentro da casa do quilograma. Então eu vou ler a parte inteira seguido da parte decimal. Fica dessa forma. Perceba que eu coloquei aí, eu não, não é o livro. Colocou um algarismo em cada casinha. E eu li a parte inteira, que é o 6. E a última casa que ele ocupou, que é o quilograma. Li a parte decimal, que é o 75,0. Não é pronunciável. E a última casa que ele ocupa, que é o grama. Então fica dessa forma. 6 kg e 75 gramas. Duas coisas que você precisa aprender de verdade. A tabela, que é o quadro de unidades. O posicionamento deles. E lembrar que sempre o último algarismo da parte inteira fica dentro da casa da medida indicada. Sempre. Isso vale para a leitura e vale também futuramente agora, no próximo vídeo, para a transformação. Certo? Ok? Vamos lá mais uma vez. Por exemplo, vou ter 0,035 gramas. Do mesmo jeito. A medida principal não é grama? Pois o 0, mesmo sendo 0, que ele é o último algarismo da parte inteira, ele vai para dentro da casa da medida indicada. Então fica 0, dentro do grama. O outro 0, dentro do decigrama. O 3, dentro do centigrama. E o 5, dentro do miligrama. Um algarismo em cada casa. Percebe? Pronto. Show de bola, gente. E olha só. Como é que eu leio, Tchelili? Como o 0, ele é importante, mas ele significa ausência de valor. Eu vou ler o que tem valor. O número total que tem valor. Juntamente com a última casa que ele ocupa. Desse jeito, ó. 35 miligramas. Pronto. Aí agora você vai escrever por extenso as seguintes medidas de massa. Uma dica muito importante que a Tchelili quer dar para você. No seu caderno, ou de cálculo, ou num borrão, você vai construir um quadro de unidades para você. E vai fazer número por número. Só assim você vai, ó, tirar de letra essa atividade. E quem sabe isso pode não cair numa prova. Não é verdade? Então, olha só. 8,5 quilogramas. O 8 vírgula vai para dentro do quilograma. E o 5 vai ficar na casinha do hectograma. Então, fica 8 quilogramas e 5 hectogramas. Lembrando que a abreviação da medida que aparece, por exemplo, 8,5 quilogramas, ele é referente à parte inteira. Não é a parte decimal. Por isso que essa dica de último algarismo, juntamente com a vírgula da parte inteira, fica dentro da casinha da medida indicada. Por isso que essa dica é fantástica. Porque as medidas que aparecem é referente à parte inteira do número. Combinado? Show de bola? Se você tiver alguma dúvida, se não ficou muito claro, por favor, dá um like aí no canal, quando você estiver assistindo, certo? Se inscreve no canal, coloca aí na mensagem. Tia Lini, eu fiquei com dúvida nessa. Na próxima semana a gente vai estar fazendo correções dessas atividades. Eu vou estar dando as maiores explicações, juntamente com as correções. Beleza? Show de bola? Até a próxima.